Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do Blog, que vi do mundo, e hoje eu venho comentar Canaã de Graça Aranha. É um romance não tão famoso assim, né, desses que estão na relação dos 100 livros essenciais da literatura brasileira, da revista Bravo, é um dos que mesmo a gente ouve falar, né. Eu lembro que eu estudei alguma coisa sobre este livro quando eu estava no ensino médio e tal, mas eu não tinha lido, então é a primeira vez que eu li. É curioso, porque livros como de Machado de Assis, Dom Casmur e tudo mais, eu li três vezes cada um deles, eu curti isso três vezes, vários outros, né, da literatura brasileira, vários clássicos eu li mais de uma vez. Este aqui foi a primeira vez que eu li, ele não é tão comentado assim. Mas eu acho um livro de suma importância. Talvez, isso é uma desconfiança minha, uma especulação, talvez ele não seja tão famoso, tão comentado, embora seja importante, porque a gente não tem figuras aqui de destaque tipicamente brasileiras. A gente não consegue identificar personagens característicos de nossa cultura, personagens brasileiros. Os principais personagens aqui são gringos, né, são imigrantes. Então, assim, é uma desconfiança minha, mas vamos lá. Aqui, a gente tem a situação de imigração no Espírito Santo. Então, a gente está aqui no começo do século XX e vieram alemães para uma cidadezinha aqui de Espírito Santo, que eu já não lembro o nome. E o livro começa com o principal deles, o Mikal, chegando na cidade. Mikal tem um companheiro, um amigo, que é o Lentz. Os dois são bem diferentes, eles têm ideias, ideologias bem diferentes. Os dois são alemães, né, toda história se passa em torno desta colonização, dessa imigração alemã para cá. Então, são histórias dessa gente que se estabelece aqui no Brasil, no Espírito Santo. O principal desta obra é o embate ideológico de Mikal e Lentz, porque os dois são bem diferentes. Este embate deles lembra um pouco o embate de A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que tem lá o... Temos lá o Iluminista, eu já não lembro o nome dos personagens, mas eu fiz o vídeo e vocês vão ver aqui. Tem lá o Iluminista, o liberal, e tem lá o jesuíta, e eles discutem, assim, grandes embates. Eles se opõem, né, um duelo verbal, e que eles discutem ideias que são totalmente contrárias. Aqui a mesma coisa. Acho que no segundo capítulo isso fica bem mais forte. Então, a gente tem o Mikal, embora gringo, ele tem um pensamento bem mais condescendente, bem mais humanitário, e o Lentz, não. O Lentz faz discurso de raça superior. Porque os europeus são superiores, os europeus têm que dominar as terras do novo mundo para purificar, para, enfim, trazer cultura para essa terra bárbara e tudo mais. Então, é um duelo ideológico entre essas duas percepções de mundo. Aqui tem outros personagens, tem a personagem da Maria, uma moça também alemã, né? Todos, quase todos aqui são. E ela foi seduzida, ela namorou um rapaz, engravidou dele, foi abandonada, e ela passou por maus bocados. É a primeira vez que eu li o livro, mas o episódio da Maria aqui me pareceu muito familiar. Eu já vi esse episódio em outro lugar, eu não sei se foi novela ou outra história, mas um episódio que acontece com ela aqui, que eu não quero falar senão é spoiler, era algo para mim conhecido já, embora eu não tenha lido o livro. Resumidamente, é isso, a história. Agora, o que me interessa aqui, além disso que eu já falei, a gente tem uma situação de contexto histórico brasileiro em que os escravos já haviam sido libertos, ou seja, abandonados à própria sorte, né? Sem terra, sem condições de sobrevivência, sem infraestrutura. E ao mesmo tempo, a gente tinha uma política brasileira, uma política imigratória, em que facilitava a vinda de europeus, né, brancos, sobretudo, claro, a gente está falando de europeus, para formar a sociedade brasileira. Então, assim, a gente tem grandes discursos neste momento, antes mesmo da libertação dos escravos. Essa questão de libertar os escravos já era uma discussão antiga, desde meados do século XIX. Então, eles discutiam mão de obra e tal, e decidiram pelos europeus que eles que deveriam povoar o país, civilizar esse país, e embranquecendo este país. A gente tem várias teorias racistas, a gente está naquele momento do positivismo, da eugenia, toda aquela discussão científica falsa, para justificar uma inferioridade racial e uma superioridade, né, em contrapartida. A gente está neste momento. Então, era necessário que viessem europeus para cá, para civilizar essa terra bárbara. Esse é o pensamento do Lentes, esse é o pensamento de quem desenvolveu essa política imigratória, hein? Então, era necessário embranquecer o Brasil, e limpando o Brasil, dessa mancha histórica que foi a escravidão, limpando a memória e deixando o negro aderir a própria sorte para que, sei lá, desapareça, né? Mais ou menos isso. O negro, ele não era uma contribuição para a sociedade, era o pensamento da época. E aqui a gente tem esses alemães que vieram para cá, e uns tinham essa perspectiva mais humanitária e outros de dominação mesmo. A maioria tinha essa perspectiva de dominação. A gente está na época do imperialismo, o eurocentrismo, o etnocentrismo. Eles achavam que eram superiores, eles achavam que devia realmente dominar o mundo. E tendo uma política que favorecia isso, ótimo. Então, saibam que os europeus receberam terras. Então, o governo brasileiro deu terras para os europeus, se estabeleceria aqui. Ao passo que os escravos foram libertos e ficaram amíngua, não tinham onde morar. Para os europeus, tudo. Para os escravos, sarjeta, praticamente, né? Por isso que foram formadas as favelas no Rio de Janeiro, né? Vocês conhecem essa história, o Morro da Providência. E aí, eles não tinham para onde ir, foram subindo para os morros, porque tinha toda uma política de higienização. Então, o gringo vinha para cá e se tornava senhor. Eu já ouvi vários discursos, e a gente vê neste livro também, os europeus falaram, não, eu vim aqui para dominar, para ser senhor, senhor de terra, senhor de tudo. Para, enfim, para enriquecer. Eu vou ler um trechinho aqui, para vocês terem uma ideia do que se trata. Um trecho em que Mikau e Lentes estão discutindo. O Lentes fala assim, Mas isto é a lei da vida e o destino fatal deste país. Nós renovaremos a nação, nós espalharemos sobre ela, a cobriremos com os nossos corpos brancos e a engrandeceremos para a eternidade. A velha cidade mineira, na sua narração, não me interessa. Os meus olhos se projetam para o futuro. Porto do Cachoeiro, que é a cidade, que eu tinha esquecido o nome, tem mais significação moral hoje pela força da vida, de energia que em si contém do que os lugares mortos de um país que se vai extinguir. Falando-lhe com a maior franqueza, a civilização dessa terra está na imigração de europeus, mas é preciso que cada um de nós traga a vontade de governar e dirigir. Ou seja, que cada um de nós assuma o seu papel de mandar neste país. É o que ele está dizendo. A gente tem um outro trecho sobre os brasileiros. Tinha aqui o agrimensor brasileiro que recebia esse povo. O que é o agrimensor? É aquele que mede as tesas. Então sim, as pessoas recebiam tesas. A gente tinha um brasileiro aqui que media e dava o quinhão para cada um. Olha só, aqui perguntou Lentes ao agrimensor. Quase todos são alemães? Sim, poucos brasileiros. No comércio pode-se dizer. Não há nenhum. Ou seja, a gente está aqui com a mentalidade burguesa. Comércio que tem uma perspectiva de enriquecimento e tal, não havia nenhum brasileiro. Onde estão os brasileiros? Então, em que se ocupam os brasileiros no cachoeiro? Indagou Milcal. Os que temos aqui são os de fórum. Os juízes, escrivãs, meirinhos. Outros são também empregados públicos, coletor, agente de correio. E esses brasileiros, pensem, são brasileiros, assim, descendentes de portugueses. A gente está falando do pessoal branco, assim. Dos portugueses que se estabeleceram aqui. Portugueses, às vezes pobres, às vezes mais ou menos. Então, os portugueses, cargos públicos. Os alemães e outros europeus, imigrantes. Comércio, donos de terra, latifundiários e tudo mais. Agora, uma outra fala do Milcal, que é mais humanitário. O tempo da África chegará. As raças civilizam-se pela fusão. É no encontro das raças adiantadas com as raças virgens selvagens que está o repouso conservador. O milagre do rejuvenescimento da civilização. O papel dos povos superiores é o instintivo impulso do desdobramento da cultura. Transfundindo de corpo a corpo o produto dessa fusão, que, passada a treva da gestação, leva mais longe o capital acumulado nas infinitas gerações. Foi assim que a Galha se tornou França e a Germânia, Alemanha. Então percebam que até aquele que é mais humanitário, ele tem esse discurso de raça superior. Ele é mais humanitário, como se ele fosse o bonzinho, o tira bom, o outro tira mal. Ele é mais humanitário, mas ele é fruto da sua época. Ele é mais humanitário porque acredita na miscigenação. Então ele acredita na possibilidade de purificar. Então, assim, não é necessário detratar, desprezar, maltratar, querer que morram os negros todos. Eles vão se enlevar com a miscigenação. Aos poucos, a raça branca vai dominar, vai clarear, vai absorver, vai assimilar, vai aculturar a raça negra, que é inferior. Então percebam que até o que é bonzinho, o mocinho da história, ele tem esse discurso, ele tem esse discurso mais apaziguado. Mas é a mentalidade da época. Inclusive até os negros, até quem era dominado, acreditava que deveria ser dominado. Que era aquela condição. Então percebam que as narrativas, elas têm uma força fora do comum. Eu sempre penso isso em relação às narrativas de modo geral, essas construções, esses discursos de superioridade. Há um núcleo de má fé, que acha que tem o poder de instituir o real. Então, assim, é um núcleo que quer estabelecer sua vontade de dominação, sua vontade de poder e tudo mais. E os que repetem o discurso, a maior parte, eles são de boa fé. São pessoas de boa fé, mas que são mal orientadas. São pessoas, elas normalmente não lucram com esse discurso. Elas apenas acreditam nesse discurso. É a narrativa vigente. É difícil sair disso. É difícil ter um distanciamento e ter uma postura crítica. A gente vê aqui o próprio Milkao. Ele não é mau caráter, mas ele faz esse discurso. Ele é um fruto do seu meio. Percebam que este romance traz essa perspectiva. E ele é importante, porque ele é do período do pré-modernismo. Ele é uma narrativa diferente das outras da época. Então, ele traz essa perspectiva da imigração. Ele traz este ponto de vista. Ele não está aqui se ocupando da formação do brasileiro, de certa forma. Ele está sim, indiretamente sim. Porque esses europeus se instalaram aqui e os descendentes acabam sendo brasileiros. Mas ele não está se ocupando dos brasileiros que já existiam aqui. Ele está se preocupando com a vinda, com a influência, com a perspectiva dos europeus que se instalaram aqui e impactaram a nossa formação. Claro, não dá para ser diferente. São personagens, e isso é importante falar, são personagens com densidade psicológica. Não são personagens planos como aquelas do O Curtiço. Planos no sentido de, sem conflitos psicológicos, sem conflitos morais. Aqui não, aqui há. É uma característica interessante para esta obra. E eu gostei bastante de ter lido. Ele traz essa perspectiva que poucos autores da época trouxeram como central. A gente vê em livros de Lima Barreto, acho um pouco também do Aloysio Azevedo, dessa temática do imigrante e tal, mas é sempre periférico. Aqui não, é central. Então é isso. O que eu tinha para falar é isso. Eu gostaria que vocês me dissessem se já leram, se ficaram interessados na lei Canaã, agora, depois desse vídeo. Eu recomendo. É uma arte, é muito interessante para a gente entender como originou muita coisa do que a gente vê hoje. Dessas ideologias fajutas. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, caso ainda não me siga, que é o Que Vim do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.